Bom dia Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som, ó! Na hora boa! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste O Balanço Geral, ó! A partir de agora, aqui no Melhor, na Pioneira Chegando pra se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste E você sabe, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada E entretenimento pode chegar! Balanço Geral com Nicomédias Felício Enquanto não fala meu nome, eu não termino a abertura Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, o ano tá acabando, hein? Dia 20 de janeiro de 2023 Sexta-feira pra mim é um dia normal Esse menino fica gritando que a sexta-feira não é energia, né? Pra mim é um dia normal, quer ver só? Olha lá! Sexta-feira 20 de janeiro de 2023 E o BG está no ar com imagens ao vivo da nossa câmera instalada no Pico da Bituruna Tava com saudade de você, viu Supercâmera? É, tava cheio de nuvem na abertura, né? Hoje, inclusive, caiu uma aguinha, né? Ah, choveu muito aqui na Vila Rica Mandei uma mensagem pra um amigo que tá lá no Morado do Vale Ele falou, que chuva, Nicão! Tive que postar no Instagram Não acreditou que tava chovendo, não? Uma cidade desse tamanho chove num lugar, não chove no outro Eu não sei onde é que você tá aí Mas aqui na Vila Rica caiu água, viu, menino? Nosso Deus! Aí, GV! Antigamente tinha um formato de uma guitarra Hoje é formato de uma banda completa E viva o Valadares! Daqui uns dias, na Monier 85 aninhos Oh, oh, oh! Daqui a pouco tem um vídeo top aqui É a IGV! Tamo junto! Tem também imagens da câmera da TV Leste Instalada no prédio aqui da emissora Olha lá o tanto de nuvem É, La Monier Não tem mais aquele espaço aberto Pra gente passar no JK, não, olha lá Tem, não É, mas as nuvens estão O DS me explicou como é que funciona Quando a nuvem tá assim Clara, La Monier Não vai chover Eu não sabia Eu achei que tivesse nuvem Vinha chuva Falou, não A nuvem, claro, se não vai chover Essa nuvem é pra proteger dos raios solares Ó, ministro de hoje, né? Tô feliz Hoje não tem raio solar sobre nós não, olha lá Tá tudo tampado, fi Graças a Deus Um beijo pra Vila Bretas 31 graus de temperatura Umidade relativa do ar Entre 59 e 98% Vem comigo que tem informação no ar O balaio tá cheio